As temperaturas caem nesta época do ano e as doações de sangue também. Por isso, o ônibus do Hemocentro Regional percorre vários lugares à procura de doadores. Na escola da Polícia Militar em Maringá, a campanha de coleta externa foi bem recebida pelos alunos. Muitos deles já são policiais e bombeiros e que agora fazem o curso para sargento. Todo início de curso na segunda escola de formação e aperfeiçoamento e especialização de praças, em Maringá, tomamos como tradição, no início de cada curso, reunimos os alunos para fazer alguma obra de ação de graças. E nesse curso foi escolhida a doação de sangue. Ele tem bastante importância e conseguimos com o pessoal do Hemocentro, da UEM, apoio deles para trazer, não precisar deslocar todo o efetivo de quase 200 militares para lá, trazemos aqui na SFAEP para fazer essa doação. Para manter o estoque sempre em dia, o Hemocentro Regional precisa de doações constantes. É extremamente importante essas iniciativas por duas razões. Primeiro, para a manutenção dos estoques, para que a gente realmente dê conta de atender todas as necessidades dos hospitais conveniados ao Hemocentro. E segundo, porque isso também vai cada vez mais formando essa consciência voltada, preocupada com o coletivo e não só com o individual. Um gesto simples que pode mesmo salvar muitas vidas. Sim, é muito importante, é importante que vocês divulguem também para toda a população que quer contribuir doendo sangue, porque tem muitas pessoas que precisam e depende muito dessa colaboração da gente. A policial Sônia Helena também quis ajudar. Uma atividade meio assim que atípica, né? Mas é bom, a sensação de ajuda é muito gostosa, a sensação é ótima. As doações podem ser feitas também diariamente na sede do Hemocentro, que fica ao lado do Hospital Universitário. Doar sangue é salvar até três vidas, porque cada doador pode salvar até três vidas, porque a sua bolsa é dividida em três hemocomponentes.